ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. No centro, polícia apreende 60 quilos de drogas no porto de Manaus. Duas pessoas são presas. Adolescente é apreendido, suspeito de estuprar a própria tia na zona leste da capital. Em Lábrea, incêndio atinge escola estadual. Fogo dura mais de três horas. Na saúde, combate ao diabetes. Testes rápidos de glicemia são oferecidos à população. Doença atinge 92 mil pessoas em Manaus. Termina a obra na Praça da Matriz, no espaço histórico, vai ser entregue na quarta-feira. E ainda, depois de muita polêmica, a reforma trabalhista aprovada em julho pelo governo federal entra em vigor a partir de hoje. Isso e mais agora no Jornal em Tempo. Olá, boa tarde pra você. A reforma trabalhista aprovada em julho pelo governo federal começa a valer a partir de hoje. A nova legislação alterou vários pontos da CLT, como férias, jornada de trabalho e plano de carreira. Trabalhar com carteira assinada para garantir direitos assegurados na Constituição é o que todo profissional quer. E agora é bom ficar de olho nas mudanças para saber o que é de direito. Entre as mudanças nas leis trabalhistas, as férias, agora o trabalhador, em comum acordo com seus empregadores, é claro, vai poder fracionar o período de 30 dias de férias em até três vezes no ano. Dos três períodos, um não pode ser inferior a 14 dias e os outros dois não podem ser inferiores a cinco dias. Ah, e agora tem opção para o horário de almoço, que pela lei é de no mínimo uma e máximo de duas horas. Ele pode ser reduzido, se houver acordo, com ganho no horário de saída do expediente. Essa intrajornada pode ser reduzida até 30 minutos, desde que, claro, com a negociação coletiva. E esse trabalhador vai poder, inclusive, sair mais cedo do trabalho para chegar em casa, curtir o seu lazer com a família. Isso é interessante. E os trabalhadores terceirizados têm uma legislação que assegura direitos que os efetivos possuem na empresa. O ambulatório, o serviço de alimentação e transporte, agora o trabalhador da terceirizada vai ter também esse direito. A prevalência de pontos que poderão ser negociados entre empregadores e empregados, em caso de acordo coletivo, passam a ter força de lei e gera polêmica. Que os acordos que serão feitos em comum acordo, e a gente sabe que acordo entre patrão e empregado, o empregado sempre sair numa desvantagem, vai estar acima da lei. E, lógico, que vão dizer, o trabalhador vai acabar ficando à mercê e tendo que se submeter a situações muito vexatórias em relação a isso. Então, são perda de direitos. Os direitos assegurados pela Constituição Federal não sofrem mudanças na lei. Segundo os especialistas em direito trabalhista, no FGTS, aviso prévio, décimo terceiro, salário mínimo e adicional noturno, por exemplo, não há motivos para perdas. Quanto aos trabalhadores temporários, com as mudanças, eles não podem ser recontratados como temporários após 18 meses de desligamento da empresa. Neste caso, eles devem ser efetivados. Pode ser visto como muito positivo também, porque aí a pessoa não fica sendo contratado e recontratado como temporário. De repente, se a empresa gostou da performance dele, gostou do desempenho, já contrata ele como efetivo. Que aí não é um problema, na verdade isso é bom. Pois é, em Presidente Figueiredo, funcionários públicos fizeram uma manifestação. Eles pediram reajuste salarial e melhorias na condição de trabalho. A manifestação durou cerca de duas horas e meia. Funcionários públicos de diversas áreas e professores percorreram as principais ruas de Presidente Figueiredo. Para demonstrar ao poder público a nossa indignação, porque desde janeiro, quando ele assumiu, nós temos tentado conversar, porque esse sindicato sempre procura a questão do diálogo. Eles reivindicavam por melhorias no trabalho, repasse de verba federal e a volta do pagamento da insalubridade aos funcionários da saúde. Estamos reivindicando da atual gestão nossos direitos como hora extra, insalubridade, periculosidade e demais direitos que atualmente estão sendo, na verdade, não estão sendo pagos aos agentes de endemias e agentes comunitários de saúde. Com cartazes e gritos de ordem, os manifestantes queriam chamar a atenção do poder público. O que nós queremos nada mais é do que o diálogo. A classe toda está perdendo, a classe geral, como a de professores, nós não tivemos o reajuste, nós queremos ao menos o diálogo para tentar chegar a um acordo. A BR-174 ficou tomada pelos manifestantes que fecharam a rodovia no sentido Presidente Figueiredo, Manaus, por 15 minutos. Logo, uma fila de carros se formou. Segundo a organização, cerca de 350 pessoas participaram da paralisação. Eles prometem voltar às ruas caso não sejam recebidos pelo poder público. E olha esse caso. Um adolescente de 17 anos foi apreendido, suspeito de estuprar a tia na casa dela, na zona leste da cidade. Depois do crime, o suspeito ainda fugiu do local, levando o celular e pertences da vítima. Juscelio Paiva, que situação, hein? Pois é, Priscila, que situação, né? Segundo a polícia, o caso ocorreu ontem na casa da vítima, que fica no loteamento Castanheira 1, no Gilberto Mestrinho, na zona leste aqui da capital. Um adolescente de 17 anos teria chegado na casa da tia dele, uma mulher de 39 anos, alegando que iria ao local para pegar telhas. Logo em seguida, o adolescente foi até a cozinha, pegou uma faca da casa da vítima e logo em seguida rendeu a tia. E segundo a polícia, a mulher foi amarrada, amordaçada e em seguida estuprada pelo próprio sobrinho. O adolescente deixou a casa levando a bolsa e o celular da vítima, porém ele foi apreendido horas depois por uma equipe da PM. O adolescente deu entrada aqui na delegacia especializada em apuração de atos infracionais, onde vai responder pelos atos infracionais de estupro e também de roubo. Eu volto com você ao estúdio. A seguir, diabetes atinge mais de 90 mil pessoas em Manaus. Uma campanha lançada hoje vai ajudar no combate à doença. Até já, já.